Há 10 dias a Avoc, Associação do Voluntariado contra o Câncer, recebeu 12 camas hospitalares. Elas foram compradas com dinheiro arrecadado durante a campanha de Natal. Essa campanha começou no final do ano passado e terminou no início desse ano de 2016. E o processo foi pedir aos colaboradores da Avoc, que já sustentam a associação com doações permanentes todos os meses, que fizessem uma contribuição especial, que dessem um pouco mais, para que a Avoc pudesse vencer esse desafio de comprar novas camas hospitalares, porque o número de pacientes vem sempre crescendo, a Avoc já tem muitos equipamentos, mas era necessário que tivesse um acervo novo de camas hospitalares. As camas são emprestadas aos pacientes cadastrados na Avoc, que já não conseguem mais ir até o local para fazer tratamento. Evidentemente que a Avoc atende também pessoas que não são portadoras de câncer, que têm outras doenças, mas que precisam dos equipamentos para poder, durante um determinado período, se recuperar dessas doenças. Mas a prioridade é sempre para os pacientes com câncer. Então, na eventualidade de um familiar, de alguém que nos estiver vendo, precisar de um equipamento como esse, o procedimento é vir até a Avoc, fazer o cadastro e fazer a solicitação que vai receber esse equipamento por empréstimo, por tempo indeterminado, sem nenhum tipo de custo. O primeiro paciente a receber esta cama foi o José Dutra. Ele teve câncer de próstata, fazia tratamento na Avoc, mas quando teve que amputar a perna direita, ficou difícil para se locomover. Então, passou a fazer fisioterapia uma vez por semana em casa. E agora, com a cama hospitalar, poderá ter mais conforto durante o tratamento. A Avoc ajuda a gente demais, principalmente eu, que faz uns seis anos que eu estou lá, toda a vida eu recebi o bem que ela me ajuda, que nem agora, com muito tempo, que ela está me ajudando com fralda. Estas camas têm vários diferenciais e beneficiam não só apenas ao paciente, mas também facilitam no trabalho dos fisioterapeutas. Ela é indicada, ela é ideal para pacientes que precisam permanecer em repouso por um longo tempo. E com isso, a cama precisa ter um conforto, trazer um bem-estar para esse paciente, além da segurança.